Governança corporativa é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas com vistas à geração de valor sustentável para a organização, para seus sócios e para a sociedade em geral. Este sistema baliza a atuação dos agentes de governança e demais indivíduos de uma organização na busca pelo equilíbrio entre os interesses de todas as partes, contribuindo positivamente para a sociedade e para o meio ambiente. A governança corporativa é como uma engrenagem pela qual pessoas, peças e componentes atuam em conjunto para que tudo funcione em harmonia. Cada organização é única, mas existem mecanismos comuns que facilitam seu funcionamento. Sócios, conselheiros de administração, conselheiros fiscais, diretores e muitos outros têm suas ações apoiadas em fundamentos, como a ética e em princípios. São cinco os princípios que fazem a engrenagem da governança se movimentar. A integridade diz respeito à cultura ética e à coerência entre o discurso que as organizações adotam e as ações que praticam no dia a dia. Para criar um ambiente de confiança, a transparência nos lembra que é essencial deixar todos bem informados. O tratamento justo de todos é o que prevê o princípio da equidade. A responsabilização pressupõe que os agentes de governança sejam dirigentes no desempenho de suas funções e prestem contas de maneira clara da sua própria atuação. Por fim, a sustentabilidade. As organizações devem compreender que sua atuação possui interdependência com os ecossistemas social, econômico e ambiental. Conheça o código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC. Vamos juntos movimentar esta engrenagem? Vamos juntos movimentar esta engrenagem?